Olá, queridos, boa tarde, tudo bem? Estamos aí com saudade, continuamos com muita saudade de vocês, mas vamos prosseguir aqui com os nossos estudos, né, através de videoaula. A videoaula de hoje é mais pra explicar como vai ser a sua atividade em folha e também no caderno que nós vamos direcionar, tá certo? Então tá, sobre a aula de hoje, nós vamos resgatar o conteúdo estudado sobre convivência, que nós falamos lá na unidade 1 da nossa apostila, falamos sobre a convivência em comunidade, seja na escola, seja na família, seja na igreja, aonde você tiver que conviver com alguém, nós sabemos que é preciso respeitar algumas regras, certo? Então tá, nesse momento em que nós estamos vivendo aí em família, todo mundo juntinho, nas nossas casas, nós, eu acredito que muitas famílias precisaram elaborar algumas regras de convivência, né? Então, nosso desafio de hoje é que você produza um texto, faça um relato de como está sendo a convivência em família, quais as regras que vocês elaboraram juntos, como está sendo aí essa convivência, se vocês estão conseguindo cumprir essas regras para o bom convívio familiar, e faça um resumo de como está sendo essa convivência aí no seu caderno. E leve para a escola assim que a gente retornar, porque vai ser muito bom compartilhar com os outros colegas como é que foi feita aí essa convivência, como que se estabeleceu essa convivência durante esse período de quarentena em que precisamos ficar aí junto com as nossas famílias. Tudo bem? Então tá, e vamos colocar também uma atividade em folha para que você possa preencher, completar a partir desse conteúdo convivência. Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, lembrando que essa atividade serve para as turmas do matutino e vespertino do terceiro ano. Tá bom? Um abraço, um beijinho bem apertado e logo, logo a gente se encontra. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!